Vamos observar aqui os resultados do grupo Casas Bahia, referentes a 30 de 6 de 2024, 2T24. Começando aqui, base anual 2T23 para o 2T24, a receita reduziu 13,5% de 7,489.000 para 6,479.000. Resultado bruto, reduziu 8,8%, saldo de um prejuízo operacional para um lucro operacional. E saldo prejuízo aqui de menos 492.000 para um lucro de 37.000, muito bom aqui. A margem bruta subiu 1,58 pontos percentuais, margem operacional saldo negativo para 1,31% e a margem líquida de menos 6,57% para 0,57%. Então, alguns progressos aqui e um lucro aqui. Do 1T24 para o 2T24, base sequencial trimestral, a receita subiu 2,1%, muito bom. Resultado bruto subiu 4,7%, saldo de um prejuízo operacional aqui para um lucro operacional de 85.000 e saldo prejuízo aqui de menos 261.000 para um lucro de 37.000 aqui, 2T24. Margem bruta subiu 0,78 ponto percentual, margem operacional do negativo para o positivo e aqui também margem líquida de menos 4,11% para 0,57%. Então, estamos vendo alguns progressos aqui. Vamos ver alguns detalhes aqui na DRE resumida, 2T23 para o 2T24. A receita reduziu 13,5% e os custos reduziram 15,4%. Muito bom aqui. Apesar da redução aí na receita, também tivemos redução aqui nos custos. Com isso, fechou aqui um resultado lucro bruto 8,8% menor. As despesas receitas operacionais reduziram 14,13% e conseguiu fechar aqui com um lucro operacional, 2T24 de 85.000 contra um prejuízo operacional aqui, 2T23 de menos 42.000. Resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras reduziram bastante, de menos 800.000 para menos 42.000. E com essa redução aqui nas despesas financeiras, sobrou uma grana aqui. Resultado antes dos tributos sobre o lucro, 43.000 aqui, positivo 2T24, contra o prejuízo aqui de menos 842.000 no 2T23. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou o 2T23 aqui no prejuizão de menos 492.000. E agora um lucro aqui de 37.000 no 2T24. Muito bom aí, alguns progressos, né? Vamos torcer aí para dar tudo certo para a reestruturação aí do Grupo Casas Bahia. Vamos ver aqui alguns indicadores então. Lucro por ação no 2T24, 39 centavos. Receita, últimos 12 meses, 26.830.000. Com prejuízo aqui, últimos 12 meses, de 2.059.000, 0.60 aqui, arredondando. Margem líquida, menos 7,7%. Prejuízo por ação, últimos 12 meses, 21,67 reais. Valor da ação utilizado para os cálculos, 4 reais, 27 centavos. E o PL está negativo aqui em função dos prejuízos. PSR bem baixinho aqui, hein? PSR baixo, ok. Bem abaixo de 1, porém, tem que ter os lucros aí agora, né? O valor da ação em relação às receitas aqui. Porém, precisamos dos lucros, hein? Para subir esse PSR. PVP, 0,13. Está bem descontada a ação. Estamos pagando 4,27. Por uma ação que vale R$ 34,10, de acordo com o valor patrimonial por ação. Desconto de 87,5%. PVP aqui, 0,13. Bem baixinho. Abaixo de 1, dica desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido, menos 63,5%. Aqui também em função dos prejuízos. Valor de mercado, 406.000. Com dividendos 0% nos últimos 12 meses. E um prejuízo acumulado de menos 3.488.000. Alavancagem, considerando uma dívida líquida de R$ 6,958.000. E um patrimônio líquido de R$ 3,241.000. Está em 214,7%. Vamos ver aqui o gráfico. No comecinho de 2024, lá começando o ano nos R$ 10,00. E agora está aqui nos R$ 4,27. Vamos ver mais alguns números aqui. Para finalizar, vamos ver semestre. Estamos com o primeiro semestre agora a fechar aqui em 2024. Comparando aqui, segundo semestre 2023, para o primeiro semestre 2024, a receita recuou 8,4% para R$ 12,825.000. E o prejuízo reduziu 87,8% para menos R$ 224.000. Observando aqui semestres iguais. Do 1S 2023 para 1S 2024, a receita reduziu de R$ 14,843.000 para R$ 12,825.000. R$ 12,826 aqui arredondando. E o prejuízo reduziu também bastante aqui de menos R$ 789.000 para menos R$ 224.000. Então estamos vendo aí a curva da receita aqui caindo, porém o prejuízo aqui reduzido. Vamos torcer aí para a empresa conseguir se reestruturar então. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.